E a empresa municipal de urbanismo de Rio Preto, a EMURB, já tem um novo presidente, viu? Após ficar três meses aí sob o comando interino do secretário da Fazenda, Ângelo Bevilaco. Bom, Rodrigo Juliano já adiantou que vai ter um outro sistema de área azul digital na cidade. Vamos ver. O escolhido para administrar a empresa municipal de urbanismo é o empresário Rodrigo Juliano, de 42 anos. Ele é formado em administração de empresas e foi empossado pelo prefeito Edinho Araújo durante uma cerimônia na prefeitura da cidade. A EMURB é uma empresa de extrema importância para a cidade de São José do Rio Preto. E a manutenção e transparência dos serviços e a qualidade dos serviços prestados é a minha prioridade nesse momento. Você gerir uma empresa pública é preciso que esteja muito presente e contando com a colaboração de todos os parceiros e de todos os colaboradores. A EMURB estava sob o comando do secretário da Fazenda, Ângelo Bevilacoa, desde janeiro. Durante esse período, uma comissão de auditoria foi nomeada e um verdadeiro pente fino foi realizado na autarquia para analisar os dados sobre o faturamento da empresa e os contratos firmados por ela nos últimos anos. Foram muitas horas de dedicação, mas a empresa, pelo menos sabemos qual é o diagnóstico, quais são as medidas que ainda terão que ser tomadas. Isso ele vai ter todo o apoio nosso para que ele continue. Agora, cabe ao novo presidente dar sequência ao trabalho desenvolvido pela autarquia, que, entre outras funções, é responsável pelo estacionamento rotativo nas ruas de Rio Preto, por administrar a estação rodoviária e dar manutenção a praças e parques da cidade. Entre os inúmeros desafios que ele tem de enfrentar, está a implantação da área azul digital, interrompida no começo deste ano, após suspeitas de fraude na licitação que contratou uma empresa para o desenvolvimento de um aplicativo para celular. Nos próximos dias, nós temos novidades para colocar em teste o aplicativo, e assim que tivermos já algumas informações, a gente convoca e coloca vocês a par de mais informações, mas nos próximos dias já temos algo para poder testar e já apresentar para todos. A polêmica começou porque a empresa contratada, que receberia 80 mil reais pelo serviço, tinha como sócio uma funcionária comissionada da EMURB, exonerada do cargo depois disso. O relatório feito pela Comissão de Auditoria a respeito desse contrato, apontou a existência de irregularidades no procedimento e pede a devolução de 26 mil reais que já foram pagos à empresa. Agora, quem está responsável por desenvolver o sistema para que o serviço possa funcionar na cidade, é a EMPRO, empresa municipal de processamento de dados. Não posso estipular prazo porque é um trabalho de inteligência, e todos sabem que pesquisa e colocar isto para funcionar na realidade demanda um pouco de tempo, mas eu estou cobrando sempre e acompanhando esse trabalho que se desenvolve na EMPRO.